Música Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. Durante muitos anos, o mundo dos videojogos foi visto como um mundo à parte e um mercado de nicho. A tecnologia era limitada e o número de jogos disponíveis no mercado não era assim tão vasto que permitisse satisfazer os gostos de qualquer tipo de jogador. Mas nos últimos 20 anos, tudo mudou. A indústria de gaming tornou-se a mais valiosa do mundo do entretenimento, com 3 mil milhões de jogadores no mundo inteiro, e está atualmente avaliada em 164 mil milhões de euros. Para se ter uma ideia, isto é um valor superior aos dos filmes, das séries e da música em conjunto. Razão mais do que suficiente para irmos conhecer dois estúdios de videojogos portugueses, a Volt Games e a Infinity Games, que nos ajudam a entender este novo mundo do gaming. Muita gente mais mainstream vê filmes, ouve música, mas não joga jogos. Então não tem noção do poder que os jogos têm. E então a indústria tem vindo a crescer muito. Nos últimos anos tem havido muito uma luta de entretenimento pela capacidade de atenção das pessoas. Hoje em dia, cada vez menos, sobretudo os jovens, são capazes de ficar uma hora, duas horas a fazer a mesma coisa. E então tem havido essa luta tanto nos filmes, como na música, como nos jogos. Eu acho que os jogos, de facto, trazem essa componente de diversão e cada vez mais os jogos são fontes de entretenimento muito mais polidas e que conseguem trazer experiências muito imersas. Ou seja, hoje em dia até se vê muitas vezes filmes a surgirem dos jogos, Uncharted, Sonic. E a indústria está, de facto, a crescer. Então há aqui uma luta gigante por entretenimento e eu acho que a qualidade que se está a ver cada vez mais na indústria de videojogos e também a facilidade de acesso, por exemplo, em telemóvel é super fácil, fazermos o download de um jogo e divertirmos no espaço de dois minutos. Quando estamos a falar, por exemplo, em realidade virtual ou em realidade aumentada, apesar de poder haver diferentes experiências em diferentes setores, em diferentes áreas, o gaming é normalmente a indústria que acaba por adaptar essas tecnologias em primeiro lugar. Mesmo no caso do Web3 ou de NFTs, de blockchain, quando queremos perceber qual é que é a aplicação que estas tecnologias têm a nível execucional, vamos sempre procurar primeiro o gaming. E o gaming acaba por ser, de certa maneira, a tecnologia de experimentação de todas estas áreas. Quando se pensa em gaming, marcas como a PlayStation, a Xbox ou a Nintendo Switch vêm logo à cabeça, mas na realidade representam apenas uma pequena parte desta indústria. A categoria líder é mesmo o mobile, que é, como quem diz, os jogos que jogamos nos nossos smartphones, sejam eles Apple ou Android, e que já representam 52% de toda a indústria. Os mobile gamers não são gamers, ou seja, não são pessoas que estão à procura de jogar um jogo. Estão pessoas que estão à procura de descontrair, de relaxar e de encontrar uma pausa para o seu ritmo diário de atividade. E o mobile gaming está virado para essas pessoas. Independentemente da idade, são pessoas que não pensam em jogos todo o dia, não são os verdadeiros gamers de consola que preferem jogar em consola normalmente, por causa de aspectos relacionados com performance, mas pessoas que querem uma pausa no seu dia a dia. E essas experiências acontecem em mobile. A Volt Games foi criada em 2020 e tem como principal jogo o Football Clash Mobile Soccer, que em menos de dois anos conseguiu alcançar mais de 200 mil jogadores ativos por mês. O mobile continua a ser a principal base de suporte da empresa, mas o crescimento levou a apostar naquilo que considera ser o futuro dos videojogos, e que é a webtrash. Há um ano que estávamos já a pensar nisto, neste shift para webtrash e para jogos play and earn, porque achamos que pode ter mesmo um impacto na vida das pessoas, porque enquanto que nos jogos de hoje em dia, mando o exemplo do FIFA, em que num jogo eu consigo ganhar cartas, o Rukeshen Ronald, etc., que são super valiosas dentro do jogo, depois as pessoas não conseguem de facto materializar esse investimento num retorno financeiro. ou seja, eu abro um pack, sai-me o Rukeshen Ronald, tem um imenso valor dentro do jogo, mas depois uso o Ronald dentro do jogo, mas depois quando passar para o FIFA 23, não consigo passar o Rukeshen Ronald para lá. O valor dessa carta, o investimento tanto do meu tempo como do meu dinheiro, ficou preso naquele jogo. Com o blockchain, com NFTs, o que é que podia acontecer aqui? Primeiro, no FIFA atual, o que poderia acontecer era que a carta do Rukeshen Ronald pode ser vendida naquele momento por criptomoedas, ou seja, por um valor real, ou então, depois, quando saísse o próximo FIFA, podia ser também utilizado naquele FIFA, porque na verdade não faz muito sentido as cartas ficarem presas no FIFA anterior. Então a tecnologia blockchain vem resolver esse problema em muitos outros. Nós levantámos recentemente um milhão e meio de dólares de investimento de grandes entidades da indústria de videojogos e da indústria do futebol e da indústria também do blockchain para alimentar e dar um boost, de facto, deste nosso novo projeto que se chama Metastar Strikers, que é um jogo de futebol pelo qual nós somos enormes apaixonados e a ideia veio, sobretudo, das nossas aprendizagens em jogos de futebol passados. Nós, no total, já temos, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo de futebol, já temos mais de 2 milhões e meio de downloads angariados, o que traz também aqui muita credibilidade para a equipa. Basicamente, o jogo vai ser um jogo competitivo, online, multiplayer, 3 contra 3, ou seja, o adversário controla 3 jogadores e quer marcar mais golos acaba por vencer. E o vencedor aqui obtém os tais tokens, depois podem ser retirados para pagar um jantar, digamos assim. E depois também há aqui muito interesse também da nossa parte, numa visão, que é nós queremos ser a EA Sports da blockchain, nós queremos começar por desenvolver um jogo de futebol e depois passar para outros desportos, ou seja, desenvolvemos primeiro o Metastar Strikers, que é o jogo de futebol, e depois passamos para um jogo de basquetebol, um jogo de tênis, um jogo de golf, etc. Isto é interessante porque aqui os NFTs e os tokens vão ser interoperáveis, porque esses NFTs podem ser utilizados tanto no futebol, no jogo de futebol, como também no jogo de basquetebol, no jogo de tênis, jogo de golf. A Infinity Games foi criada em 2016 e tem vários jogos de sucesso, como o Infinity Loop e o Energy, que fazem parte de uma gama de 30 que já teve mais de 190 milhões de downloads. Para a empresa, o futuro passa agora por serviços de subscrição que permitam a qualquer jogador ter acesso a qualquer jogo, em qualquer momento. A Infinity Games, nós começámos com um jogo, que era o Infinity Loop. Era um jogo minimalista, relaxante, com uma estética diferente do que é habitual haver na indústria de jogos. E o jogo teve um sucesso imediato e cresceu bastante a nível de utilizadores, de forma orgânica, com pouca publicidade. Pessoas gostavam da experiência, achavam que era diferente e começavam a partilhar. Posteriormente, nós começámos a pensar, ok, se este jogo funciona, o que é que nós podemos fazer a seguir? Como é que podemos melhorar esta experiência? E aí, começámos por desenvolver experiências que fossem semelhantes, de modo a tentarmos garantir que a probabilidade de sucesso fosse elevada. E por isso, nós fizemos o jogo Energy, um dos jogos seguintes a seguir ao Infinity Loop, e que acabou por também ter um elevado nível de sucesso daí em diante. E isso acabou por constituir o que é a Infinity Games hoje em dia. É uma empresa que cria jogos para relaxar, jogos que ajudam a aumentar o foco, jogos que provavelmente também ajudam a reduzir a ansiedade. A maioria das pessoas em Portugal nem sabe que existe uma Infinity Games, mas muitas das pessoas que jogam jogos em todo o mundo já jogaram jogos da Infinity Games. Até 2024, a indústria de gaming deverá valer perto de 225 mil milhões de euros, cimentando ainda mais a sua posição no mundo do entretenimento, com a criação de novos universos e novas tecnologias. Empresas tão grandes como o Facebook, que agora chama-se Meta, estão a procurar criar um segundo mundo, um metaverso, que é supostamente uma imitação do mundo real que temos, e que procura-se que seja melhor que o mundo real. Portanto, chegará a um ponto em que teremos uma grande dificuldade, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 talvez, teremos uma grande dificuldade de diferenciar a realidade tal como a conhecemos da realidade virtual, em que eventualmente não usaremos apenas uns óculos, mas esses óculos terão a possibilidade de nos transportar quase de corpo e alma para um novo mundo, onde estaremos a jogar jogos, onde estaremos a confraternizar com outras pessoas, onde teremos todos os nossos sentidos, não só a visão, não só a audição, mas também o tato, o sentir que estou a segurar num copo, ou que estou a dar um soco, de forma bastante real, bastante imediata. E portanto, por um lado, eu creio que as experiências vão passar a ser cross-platform, mas acredito que vai haver uma forma de termos uma imersão tão grande também, que teremos outras realidades para além da realidade atual. Este crescimento de jogos play and earn, que tem vindo a surgir nos últimos meses, nos últimos anos, acho que vai de facto mudar a indústria para melhor, mas tem havido muita fricção com este surgimento. Tal como houve há 12 anos, 14 anos, com o crescimento de free to play, na altura era impensável haver jogos que eram grátis para se jogar, achavam-se que eram jogos que eram simplesmente ou fracos, ou de facto depois estavam a tentar captar o dinheiro dos utilizadores com compras dentro do jogo. E entretanto, free to play é muito, não é dominante, mas é uma grande parte da indústria, mesmo em console e em PC já chegou com o Fortnite, com o Call of Duty Warzone, e nós achamos que de facto os jogos play and earn vão ter a mesma curva de adoção, começar com esta resistência dos fãs, dos jogadores, mas depois vai haver uma adoção cada vez mais em massa dos utilizadores. Podem acompanhar estas e outras histórias de inovação no nosso site, ou na nossa newsletter Next, a que têm acesso através do QR Code que mostramos no ecrã. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus